Bom dia pessoal, estamos com mais um vlog, o Erival da Arapiraca, vlog de carro, o Erival da Arapiraca E desde já queria mandar um abraço para todos os meus seguidores, você que não é inscrito se inscreve, ativa o sininho Estou saindo agora daqui da empresa da internet, que a internet ficou com uns programazinhos e eu fui lá resolver com o pessoal Falei com eles, espero que ia mandar um texto, queria mandar um abraço super top para o meu amigo Pagneto Para o Humberto Levita, o Gustavo 1992, o Cantinho da Ju, a Ju é uma pessoa muito, muito top A Sonho Meu, a Futrica, o Cantinho da Rose e do Alex Esse pessoal aí, o pessoal super top que faz live aí, vem sempre ajudando a gente que tem cantinha pequena Um abraço para todos vocês Eu tinha falado algumas vezes lá nos outros vídeos, só que aconteceu algum probleminha que eu tive que apagar os outros vídeos Por conta de direitos autorais, eu tive que deletar os vídeos, mas nesse aqui não vai acontecer não Não vou mais pôr música nos meus vídeos Agora vai ser só eu conversando com vocês Isso aqui é o centro de Arapiraca E vamos que vamos Como diz o pessoal aí, vamos que vamos Esses dias aconteceu de cair a nossa amizade pessoal, caiu a amizade de um bocado de gente, principalmente a minha também caiu Foi uma queda que eu saí, foi todo topo daquilo que eu levei Caiu um monte de amigos Mas é assim mesmo, a gente levanta, se ajeita, estica os braços e começa a andar de novo Quanto mais a gente leva a palpada, mais é que a cabeça do dedo calice E aí a gente vai aprendendo assim O que não pode é a gente desistir, porque vai levar uma palpada e não vai ter medo de andar de novo Não pode Pessoal, meu carro tá regindo um pouquinho Tá regindo um pouquinho, eu vou passar na oficina pra mandar o papai botar um óleozinho Ela ficou dizendo o tempo todo que tá ruim A pessoa tirou pra ela, fala que tá ruim Aí tá ruim mesmo, tem que mandar ajeitar Ó, já aumentou mais um pouquinho o fluxo de pessoas Aqui em Arapiraca não tem trânsito, não tem Esses carros que você está vendo aí na frente É porque sempre fica um engraçadinho Que para na frente, entendeu? E toma uma alfa de cadeira no telefone Conversando no Facebook, no Whatsapp O sinal abre e o bonitão fica na frente Eu digo isso que eu tô cansado de andar E a maioria das 90% sempre é isso Que fica no sinal aqui em Arapiraca Aqui não tem trânsito É uma coisa que o sinal abriu Se no máximo tiver aqui tem 10 carros Dentro de, assim que o sinal abre Já os 10 saem e vai simbora Não tem pra que demorar Só demora se realmente acontecer isso Se alguém ficar Atrapalhando na frente Mas é assim mesmo Esse dia eu tava Na live lá da Rose E ela curtiu uma botar um Acho que é um vídeo Como tela Na hora que tá fazendo Tá fazendo live Eu gosto muito daquela tela Pense nos peixes bonitos Que aparecem Tem um lago que fica aparecendo Os gansos Eita É bom demais Principalmente na brasa Sabe Quem gosta de peixe assado Sou eu Toda vez que eu fico olhando Pra aquela imagem Dar vontade de pescar Os gansos não Porque os gansos a pessoa Não pode matar Mas Um peixinho na brasa Uma farofa Eita Meu amigo É bom demais E a futrica É com aquela Cozinha dela Cheia de comida Eita Futrica A sua Cozinha É abençoada Viu Não emprestava não Eu passar uma semana Na sua cozinha não E bem que eu não engordo Como e não engordo Mas uma Uma semana Naquela cozinha Eu só ia ter que ter cuidado Pra não levar uma carreira Depois Aí que o seu esposo Me visse na cozinha E pegasse a Espingarda E me desse um tiro De carreira Mas não pessoal Brincadeiras da parte A futrica é uma pessoa Super gente boa O esposo dela também E eu queria dar parabéns A todos vocês Que vêm Um cantinho de vocês Aí batalhando Show de bola A gente brinca assim Pra se distrair Mas Eu gosto muito De vocês De todos vocês Esses dias Eu disse bem assim Eu vou abraçar Até ficar roxo Só que aí O que que eu fiz Abracei até ficar roxo Ficou todo mundo roxo Não aguentou o arroz Daí foram todos embora Um monte de gente Um monte de gente Foi embora Aí eu perdi Um monte de abraço Mas agora Eu já sei O que eu faço Na hora que eu for Abraçar alguém Eu vou botar cola Super ponto Nas mãos Aí eu abraço E aquela pessoa Não tem como Fugir mais Eu quero ver Se soltar agora É Arapiraca Hoje está um pouquinho Quente Na verdade Todo dia Está quente Só na época de inverno Aqui faz um Friozinho De inverno Mas Geralmente Aqui é um pouquinho Quente Eu baixei o aplicativo Pessoal É Para fazer Vídeo Na minha câmera Do telefone É uma câmera boa Só que Estava oscilando Muito Ficando muito Embaçado Eu disse Nossa Essa imagem Não está legal Com as pessoas E os vídeos Não está legal Aí eu baixei Esse aplicativo Aqui Já tinha baixado Um monte Já estava cansado Já de tanto Baixar E não ver Resultado Nenhum Aí eu vi Esse Eu digo Não Vou baixar Para ver Se está Em alguma Coisa E realmente Parece que Está funcionando Não parece Que O aplicativo É bom Não é ruim Não Fica Embaçando O tempo Todo A imagem Fugindo Do foco É muito Chata A pessoa Estar Filmando E depois Quando vai Olhar O vídeo O vídeo Está todo Embaçado Enquanto Eu não Compro Enquanto Eu não Compro Uma câmera Boa Eu queria Uma câmera Boa Para fazer A filmagem Aquelas Que Eu Grava No cinema Imagem 30D Mas 30D Não É 30K Até agora Ainda Não Arrumei Dinheiro Para comprar Não Mas Assim Que eu Tiver Se Que eu Tiver Uns 50 Mil Bom Eu Compro A câmera Tessa Vou Fazer Um Vídeo Massa Para Vocês Aí Hoje Está Um Bom Dia Um Belo Dia Para Para Onde Para A Praia Onde Vai Para Praia E o Negócio Aqui Só Dizendo Que Está Rui Tá Um Olho Zona Em Preagem Passei No Minha Linha Diz Que Era Só Em Preagem Dá Um Olho Zinho Que Resolvi Isso Eu Faço Em Casa Mesmo Então Dizendo Eu já estou pertinho aqui da minha casa Foi rapidinho aqui, ó, pra ajeitar Pra ir lá, né Tive que pegar essa estrada de pedra Porque aí fica melhor, não tô falando não O ruim da estrada de pedra é porque a câmera, infelizmente, vai tremer um pouco, né Vai ficar esse barulhozinho Mas é só por alguns segundos Daqui a pouco eu pego a pista de novo Já vamos pegar a pista Pessoal Vou deixando vocês por aqui Obrigado aí pela participação de vocês Vou parar aqui, deixa eu parar um sinal Eu vou desligando por aqui Porque a minha casa é igual a casa do Batman Mas super secreto Fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?